Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Bom, tropa, hoje o Alpha tá jogando pela primeira vez num servidor Blod, né? Galera, esse servidor é muito top, ó. Deixa eu ver aí aqui. É... galera... opa, oi Platinha, tá dormindo aí, bem? Toma, paulada. Toma. Platinha! Dorme não, bem. Vamos ver se ele dormiu há muito tempo. Ó, tem pouco tempo que ele dormiu, né? Tem uns 5 minutos dormindo aqui. A paulada, mas... a cabeça, hein? A paulada na bunda, Platinha! Então, galera, é... falar um pouquinho sobre o servidor, tropa, o servidor Blod, tá? O Batalha Feroz. Galera, se você tá abrindo um clã ou tá jogando em squad e quer jogar um servidor e joga por medalha, galera, esse servidor Blod é o melhor servidor que tem, tá? Esse aqui, ó, vocês podem ver que nessas peças, cada galão no servidor padrão, você pega 4... é 2 peças. Esse aqui, ó, olha só pra vocês verem. Vocês pegam 4 peças, então é muito bom, tropa, pra você subir... é... pra você avançar sua banca ali, estudar suas armas, essas coisas. Ainda mais agora, porque... Agora, no início do servidor, ninguém mais tem fórmulas, né, tropa? Porque antes do... antes da atualização, você subia leve e você ganhava algumas fórmulas, né? Fórmula de dispositivo de disparo, fórmula de SMG, fórmula da munição verde, né? Das SMG. E agora você não ganha nada, né, tropa? Nem menos a... nem mesmo as forjas, né? E também... é... base de madeira, tropa, você consegue raidar com bastão, tá? Esse bastão que o alfa tá batendo aqui, ó, você consegue simplesmente raidar uma base de madeira, tropa, é isso mesmo. Então, é... servidor agora ficou muito mais instante, tropa, você precisa farmar muito mais rápido. Enfim, você precisa focar... opa, outro Platino dormindo. Você precisa focar mais, né? Ó, esse dormiu agora. Esse tem agora... dormiu agora, pô, não tem um minuto que dormiu. Será que tem alguma coisa na mochila? Platino! Olha a paulada na bunda, velho! Platino! Ah, não tem nada também. Deve ter desistido do jogo. Enfim, tropa. Falar um pouquinho também sobre essa nova atualização, tropa. Pra mim, na verdade, acho que pra quem joga em iPhone, né, tropa? Pra quem joga em iPhone, acho que não mudou exatamente nada. Isso que é uma vírgula, né? Porque o bug continua, né, tropa? Porque é o bug de ficar fechando. Aqui mesmo, enquanto eu tô gravando esse vídeo, tropa, o jogo já fechou um milhão de vezes. Que eu tive que editar, fechar... Enfim, tive que cortar centenas de vezes esse vídeo aqui, porque o jogo simplesmente fecha do nada, tropa. Simplesmente fecha do nada. Isso é aquele mesmo bug que tinha na época do Free Fire, né? Só que, porém, no Free Fire durou no máximo cinco ou seis dias arrumados. Agora aqui, desde que o jogo foi criado até hoje, tá do mesmo jeito, né, tropa? E dizem que vai vir uma outra atualização, que é exclusivo pra iOS. Que é no máximo aí uma ou duas semanas, né? Então a gente vai aguardar, né, tropa? Se eles não arrumarem esse bug, então a gente vai jogar outro jogo. E vamos esquecer isso daqui, né, tropa? Eu vou fazer a base aqui na ilha, tropa. Eu vou farmando essa rua aqui, até chegar na ilha. Beleza, tropa. Eu cheguei aqui na ilha. Eu já fiz aqui também a forge, né? Porque agora, que nem eu falei pra vocês, vocês não tem mais... Não tem mais fórmula de nada, né? Então nem mesmo a forja você não consegue mais, né, tropa? Você não consegue fazer cadeado, enfim. Você vai fazer a sua base ali, você vai colocar uma porta. Às vezes você tem que colocar ferro pra queimar. E tem que pegar combustível pra você fazer a forja. E colocar ferro pra queimar pra você colocar cadeado, né? Então você coloca uma parede. E você tem que upar pra pedra, né? Porque se você deixar de madeira, agora os caras vêm e te raiva de bastão, né, tropa? Então, já vim aqui, cheguei aqui na ilha antes de começar a base. Já peguei, já comecei, já farmei bastante pedra, tá? Então já dá... Essas pedras aqui já dá pra gente avançar, dá pra gente avançar a base, né, tropa? Ou pra base pra pedra. É que nem eu falei pra vocês, tropa. Aqui tudo é duas vezes, tá? Então a pedra vai dar o dobro. Madeira vai dar o dobro. Ferro vai dar o dobro. Sulfur vai dar o dobro. Então pra quem joga em clan, tropa, isso aqui é muito bom. É o melhor servidor que tem, tropa. E também falando que servidor 15 dias, tropa, é loucura você jogar hoje em dia servidor 15 dias, né? Porque você joga lá 15 dias, chega faltando 6, 7 dias, entra ruchador, né? E aí você já tá cansado, você tem que ficar... Você tem que ficar fazendo ronda no mapa, enfim. Você já tá cansado ali, você não consegue nem enxergar mais nada, né, tropa? Tão cansado que você já tá com sono, querendo dormir e se você dormir, você toma raiva, né? E no dia da medalha, quase ninguém do clã, nem do clã mesmo, aparece nem no dia da medalha pra buscar, né, tropa? Porque tá todo mundo já ali cansado, né? E também, aparentemente, sobre ruchadores também não falaram nada, né, tropa? Então, não tiver nem sequer notícia se vai tirar ruchador, se vai, o que pode fazer contra isso. E não falaram nada, tropa. Então, eu acho que é loucura, tropa, jogar servidor 15 dias. E agora o alto vai jogar esse servidor aqui, tá? Que é o servidor do Lodge, que é o Batalha Feroi lá, tropa. Ele é um servidor somente de 7 dias, tá? Também cai medalha do mesmo jeito. Lute aqui é tudo dobro, tá? Tem também, tropa, um outro servidor que eu nunca joguei nele também, que é o servidor Guardian, né? Modo Guardian. Ixi, eu acho que eu não coloquei cadeado aqui. É, agora eu tenho que colocar a escada pra subir. Escada errada. Ô, Platin! Platin! Ainda fazendo platinagem bem. É testar também, galera, que eu não tô falando pra vocês. O servidor é Guardian, né? Que é o servidor que tem horário pra raidar, tá? Então, se você não tem muito tempo pra raidar também, não tem muito tempo pra poder ficar jogando, às vezes tem que trabalhar, é, tem o servidor do Guardian, tá? É o melhor servidor que tem pra quem não tem muito tempo de jogo, tá? Não tem muito tempo pra ficar jogando, pra ficar online no jogo. E aí, eu tenho praticamente todo o tempo do mundo, tá? Pra ficar dentro do jogo, tá? Então... É... Eu ainda não jogo sempre o servidor padrão, tá? O servidor que é 24 horas de raid, tá? Mas pra quem... Você que trabalha, às vezes você... Alpha também trabalha, né? Mas só que você não tem mais tempo pra jogo, tá? O trabalho do Alpha é que a gente pode ficar mais tempo no jogo, tá, tropa? Então... Mas enfim, você que não pode ficar muito tempo no jogo, tropa, você pode jogar o servidor modo Guardian, tá? Ali, você tem horário pra raidar. Você pode farmar ali, fazer só... Ou até mesmo fazer um quadradinho de madeira ali, tropa. Madeira não, agora não pode... É... Pode fazer até um quadradinho ali, um papapé, um papé, um papé. E você... É só fazer somente bomba, tá? Esperar horário de raid ali. E dar o horário de você raidar. Você simplesmente sai pra raidar, né? E aí, fora desse horário, você pode sair do jogo. Você pode ir dormir tranquilamente. Pode fazer suas coisas. E ninguém pode te raidar, tropa. Simplesmente tem horário pra raid, tranquilo? É... Galera, eu ainda não visitei o novo mapa lá, né? Não entrei lá no novo mapa pra ver como é que funciona tudo. É, eu vou entrar isso amanhã, tropa. Hoje eu passei muita raiva já com esse negócio de jogo ficar fechando. É... Daquele servidor mesmo que eu tava lá, que eu... No vídeo passado. Eu até quitei aquele servidor, tropa. Fiquei dois dias, né? O vídeo passado, ontem, na verdade, nem postei vídeo, né? Porque... É... Tava farmando, né, tropa? Poder raidar os vizinhos lá, né? Que eu falei. E os vizinhos tavam com base de madeira e de ferro já, né, tropa. Então eu não podia raidar com muita óleo, né? Então... É... Base de madeira e de ferro e de blindagem no miolo. No centro dela. Então eu tive que farmar level, né? Upar level. Pegar dinamite. Estudar o explosivo. Pegar dinamite. E farmar bastante fur, tropa. Então eu fiz muita dinamite. Muita dinamite mesmo. E na hora de raidar, o jogo simplesmente fechou. E eu perdi todas as bombas, tropa. E aí o Alfa ficou muito brabo. Já perdeu bombinha hoje, bem? Já farmou a boa. Já xingou tudo o jogo hoje, bem? Então, tropa. O Alfa fez aquele... Aquele xingarelo, né? Insano, né, tropa? Xingou mesmo. E... Mas enfim, tropa. Dizem que o iOS vai vir na atualização agora de uma ou duas semanas. Pode demorar até no máximo um mês. Então a gente vai esperar, tropa. Depois dessa atualização, se não tirar esse bug aí. A gente vai simplesmente sair desse jogo e, se puder, eu vou usar hack nesse jogo. Eu não vou... Eu não vou deixar meu tempo perdido pra contar nada, não. É um bug que existe já há muito tempo, tropa. É um jogo que existe desde que eu conheci esse jogo aqui. E toda quarta-feira sempre tem atualização, né? Sempre tem. Toda quarta-feira. E nunca arruma essa porta com esse bug, né? Então já que tem, ó. Daquele jeito que tem, tropa. Que eu perdi as bombas tudo aqui, as dinamites. Enfim, foi dois dias sem dormir, né, tropa? Direito. Pra poder farmar essas bombas aí. Chegando lá, na hora que coloca a primeira bomba na... Olha pra vocês verem, tropa. Agora vocês podem vir com o bastão aí e quebrar a base de madeira. É isso mesmo. Eu esqueci de colocar a madeira dentro do gabinete lá, né? Só arrumar esse HUD aqui. Essas coisas estão na frente da... Aí eu não consigo enxergar nada ali, né? Acho que aqui é um lugar bom de colocar. É, acho que vou deixar aqui, assim. Ah, o HUD também, tropa. Você pode ver que eu dei uma mudada no HUD aqui também, né? Deixei as armas ali, ó. Olha, arranca sete, cara. Caraca, vinha três, quatro pessoas aqui. Coisa de segundo, você quebra uma porta dessa, tropa. Ave Maria, duro. Então, galera. Mudei o HUD ali também. Você pode ver que eu vou deixar... É... Eu deixei dois quadradinhos ali em cima. Que é pra eu deixar a arma e a bandagem, tá? Deixa eu quebrar essa parede aqui. Senão vai upar a escada. Vou quebrar essa escada aqui também. Pra não upar a escada, né, tropa? Senão depois tem que quebrar a escada. A escada não tem pra que você upar, né? E eu vou aumentar a base depois também. Só upar, você que colocar madeira aqui. Vou tentar upar o máximo que der aqui, né, tropa? Ah, deu pra upar tudo, ó. Beleza. Então, então, o que eu tava falando? Não, não visitei ainda o novo mapa lá, né? Amanhã a gente vai... Depois, né? No caso, a gente vai lá visitar aquele novo mapa. Ver certinho como é que funciona. A gente traz as novidades pra vocês também, né, tropa? Pra quem tá em dúvida também como é que funciona. Como é que entra o novo mapa. Como é que pega os itens de lá e traz pra cá, né? Agora tem que colocar um cadeado aqui, ó. Na base de pedra... Na porta de pedra já não dá, ó. Agora já sabe, né, Platinovich? Deixou de madeira bem, vai ser raidado no bastão. Eu acho que eu vou deixar virar essas paredes. Depois eu vou virar. É porque senão os caras vêm raid ali, eles conseguem ficar bugando o mira, né? O bug de mira também não foi arrumado, tá, tropa? Você consegue mirar, fica mirando ali. Tira a mira da arma e fica mirando do lado da parede. E você consegue ver o que tem dentro da porta, tá? Dentro da parede. Atrás da parede, no caso. Bom, e agora a gente vai farmar, tropa? Vamos farmar muito minério agora, farmar mais peças. Vamos avançar a banca. A bancada aqui, né, já vai intermediar ela. Mas depois a gente já vai farmar mais peças. Vamos avançar a banca. E já vamos estudar a bomba ó. E já vamos começar a raidar, né? Eu vi algumas bases ali. Até umas bases pirâmide, né? Platino! A base pirâmide, bem. Faz isso já tem muito tempo que o Alpha não usa mais a base pirâmide, né, tropa? Eu acho que tá na hora do Alpha fazer de novo aquela base pirâmide. O que vocês acham, Platinovich? E bom, galera. Tem um novo jogo também que tá pra abrir, né? Que tá pra lançar um novo jogo também. Que, se não me engano, é COD Live, alguma coisa assim. Então, tem um mês também pra lançar esse jogo pra mobile. Então, é um mês que tem pra lançar esse jogo. E é um mês que tem pra atualizar esse jogo aqui, né, tropa? Então, dentro desse mês, ou eles atualizam o Lash e arrumam esse bug. Ou a gente simplesmente vai pra esse outro jogo, né, tropa? Então, vai dar mais ou menos certo, né? O jogo é voltar pro Free Fire? Eu não sei, tropa. Voltar pro Free Fire, pra mim, é uma coisa praticamente impossível, sabe? É uma coisa muito... é praticamente impossível. Eu não vou falar pra vocês que eu nunca vou voltar. Porque eu não sei o dia de amanhã, né, tropa? Mas, pra mim, é praticamente impossível. Mas, então, é isso, tropa. Esse é o vídeo que vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai tentar trazer o vídeo pra vocês de raid, tá? Tem algumas bases pirâmides ali que o Alpha tá tentando raidar. E valeu! Esse é o vídeo que vai ficando por aqui. Tchau, obrigado! Fui! E aí Tchau, tchau.